Boa noite, meu nome é Roberto Paixão, há muito tempo não posto no meu canal, mas devido a tanta porcaria, tanta merda que tem acontecido, eu resolvi fazer o meu desagravo, o meu depoimento. Vamos falar sobre polícia militar. Eu tenho visto na mídia, na internet, um monte de, para mim são alienados, idiotas, gritando fim da polícia militar e pegam vídeos aleatórios onde acontecem alguns problemas e criticam o policial. A nossa polícia militar é constituída, eu não sou policial, mas convivo, conheço, eu não sou bem vivido, a nossa polícia militar é constituída de 90% ou mais de policiais honestos que ganham pouco, passam fome, mas estão na rua defendendo a população. Esses mesmos que gritam, que postam esses vídeos, tá? São os primeiros, quando estão em perigo, gritam socorro, polícia. Esses dias teve um vídeo de um policial agredindo uma menina. Beleza, tá errado, não se deve bater em mulher, não se deve agredir um cidadão, mas ninguém postou o áudio do que ela falou pra ele com o dedo na cara dele. Num país sério, dependendo do que você fale com o policial, que você ameace agredi-lo, você vai levar um tapa na cara e ser algemado, o policial ainda vai ser enaltecido porque houve falta de respeito. Não tô incentivando o policial nenhum, abatei ninguém, mas por que não tem o vídeo dela falando? A nossa polícia, não só no Rio de Janeiro, mas no país inteiro, em território nacional, trabalham na miséria, no sufoco e continuam ali. Agora, você pegar vídeos aleatórios, Ah, que aquele policial estava no morro, aquele policial estava cheirando. Isso em qualquer grupo tem. Não existe no mundo, desde que o mundo é mundo, um grupo a partir de três, quatro, cinco pessoas, que no meio não tenha um que não preste. Aí você vai julgar toda uma tropa. É complicado. Isso são molecada que é amparado pela lei hoje em dia, que podem fazer o que querem. Pede o fim da polícia. Beleza, se eu sou policial, vamos parar todo mundo. Ou vamos fotografar todo mundo que está ali dizendo, fim da polícia militar. E a hora que ligarem, parei um no zero, socorre, quem é? Peraí, deixa eu ver aqui no meu laptop. Ah, é fulano? Deixa ele lá. Ele não quer a polícia militar. São um grupo de alienados manipulados. Eu sou a favor da polícia militar. Eu torço por ele. Tenho pena dos policiais militares que trabalham nos morros, nas favelas, nas ruas, sem armamento, sem alimentação e sem dinheiro, hoje em dia, para botar comida na sua mesa. Então, gente, vocês que vão para a rua, vocês que vão para a rua, vocês que vão para a garotada nova, pensa legal, estude, leiam, convivam com eles, convivam nas ruas, vejam o que é você passar a madrugada sem poder dormir, dando vontade até de mijar, de medo, que eu digo que qualquer policial tem medo, e todo mundo tem, mas é obrigado a reagir e correr atrás, para depois você ver se tem moral de chegar no meio da rua e falar fim da polícia militar. Parabéns à polícia militar do Rio de Janeiro, do Brasil, parabéns aos bombeiros, parabéns à polícia, ao civil, parabéns aos militares, militares, em termos geral. Vocês são a maioria de honestos, vocês, seguros nesse país, e se depender dos políticos, depender dessas merdas que estão lá em cima governando, ou desgovernando, já teríamos afundado há muito tempo. Parabéns a vocês, fica aqui o meu abraço de coração a toda força policial, militar e civil do Rio de Janeiro e do nosso Brasil. Obrigado.